Jesus é o Rei Jesus é o Rei Jesus é o Rei Foi demais o que sofreu na cruz Por amor ao homem morreu no Calvário Tudo isso fez o meu Jesus Hoje sou lavado e remido de mudão Feliz assim Todo meu pecado foi lavado pelo sangue e carnesim Que felicidade tenho em Jesus Cristo Me deu tudo o que me prometeu Me livrou dos laços e firmou meus passos Sou pra sempre dele e ele é meu Quando lá na glória eu ver o seu rosto Vou cantar de tanta emoção Ver as mãos furadas onde entraram os cravos Tudo pra limpar meu coração Hoje sou lavado e remido de mudão Feliz assim Todo meu pecado foi lavado pelo sangue e carnesim Hoje sou lavado e remido de mudão Feliz assim Todo meu pecado foi lavado pelo sangue e carnesim Todo meu pecado foi lavado pelo sangue e carnesim E aí Música E aí E aí